A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra o núcleo financeiro da facção criminosa PCC. 28 pessoas foram presas. Segundo a investigação, o setor movimentava um milhão de reais por mês em todo o país. Foram cumpridos 85 mandados em sete estados, 55 de busca e apreensão e 30 de prisão. O núcleo era responsável pelas contribuições feitas para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital. A maioria dos investigados atuava dentro dos presídios. Para dificultar o rastreamento do dinheiro, os valores, chamados de rifas, eram depositados em várias contas bancárias. O dinheiro era fruto de mensalidades pagas pelos integrantes do PCC. É como se fosse uma tributação do crime. A gente está falando aí, talvez se pegar um salário mínimo de hoje, a gente está falando que 25% desse salário mínimo iria aí para a tributação dessas contribuições da facção criminosa. A Polícia Federal identificou e bloqueou mais de 400 contas ligadas à organização. Juntas, elas movimentavam um milhão de reais por mês. O dinheiro era usado para financiar crimes em vários estados do país, como compra de armas, de drogas e transporte de criminosos e familiares da facção em locais próximos a presídios. Se utilizavam contas bancárias de várias pessoas, tanto é que o volume de contas ao qual foi solicitado o bloqueio e foi deferido, passa das 400 contas bancárias. Eles utilizavam essas contas de forma intercalada. Então, as contas iam e viam, eram usadas 3, 4 meses, depois retornavam a outras contas bancárias, de maneira justamente a impedir tanto os órgãos de fiscalização, como o COAF, como os próprios bancos, que também fiscalizam as contas, de perceber essa movimentação. Então, as contas eram alternadas. A investigação teve início em fevereiro deste ano, na Penitenciária Estadual de Ipiracuara, no Paraná. Durante a operação, a polícia encontrou diversos bilhetes com informações sobre os negócios da facção. Essas mensagens circulavam dentro e fora dos presídios. Os investigados devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, a Associação para o Tráfico e Organização Criminosa. Nos últimos dias, a Polícia Federal tem obtido algumas boas vitórias sobre o PCC e tem feito o melhor combate, atingindo o coração dessa organização criminosa. O crime organizado não é uma questão de quantidade de policiais, é uma questão de inteligência de informação. Para isso, precisamos de policiais muitíssimo bem preparados. Obrigado.